E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Continue se inscrevendo, tá certo? Dá um like pra nós aí, eu peço isso toda vez, né? Dá um like, compartilha, comenta pra dar uma força pra nós aí, tá certo? Eu queria falar agora sobre alinhamento vai ser rápido, tá certo? Alguns vídeos aí nas redes sociais parece muito o vídeo, né? O cara fala de alinhamento o alinhamento é no centro da máquina nem toda máquina é no centro, tá certo? Essa por exemplo, da Volvo tem uma da Volvo mais mais antiga, que ela é bem mais do que essa, tá certo? Eu alinhei aqui e fiz tipo uma escavação aqui, ó, tá? Fiz tipo uma marcação aqui, certo? Tipo uma marcação Vamos ver que isso aqui é a vala Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou até lá do outro lado Tá certo? Vou até do outro lado pra alinhar no meio novamente Pra você ver quando gira Quando eu girar aqui, ó Tá? Bem no meiozinho Quando eu girar aqui Vou girar Quando eu girar aqui, ó Vou colocar ela de novo alinhada, ó Vou olhar aqui Pronto Eu tô sem a retrovisão A retrovisão não tá colocada ainda Aí você vê, ó Tá bem no meio alinhada, ó Onde ela vai ficar, ó Ó Tá certo? Ficou um dente pra cá Certo? O lado da cabine Então o que ela vê? Ela tem ali uma diferença De mais ou menos ali Vinte e cinco a trinta centímetros Tá certo? Só um minuto aí Não vai largar mais cedo hoje Que aí não vai fazer nada mais Não vai mandar a gente largar E foi? Foi aí Aí o senhor sabe até a ideia, né Que é a tarinha? Sim Aí o senhor manda os caras da canção Pra parar, né? Tranquilo na hora Viu? Vai deixar Aí não vai fazer nada Aí manda a gente largar cedo hoje Eu vou carregar daquele lá Aproveitar que eles não estão vindo aí Eu vou carregar devagarzinho Daquele lá de cima pra cá Mas quer uma ali, né? É? É Então beleza, então Viu? Tá, manda ele deixar ali, viu? O lugar ali Então beleza A gente já vai porque Não vai dar nada mesmo Vai ser amanhã Certo Mas nós vem aí o senhor Fobre aqui É Aí sai cobrindo Se dá tempo de cobrir mesmo Senão deve ficar Beleza, então Certo Valeu Valeu O cara chegou aí Carregado Então Você tá vendo aí, né? Ela ficou ali a diferença De um centro pra outro Do jeito que eu escavei Porque é assim Você marca, né? Você alinha E depois você vai escavar Então o que é que vai acontecer aí? Ficou 20 centímetros de diferença Então toda Toda escavadeira Não é igual Né? Tem uma escavadeira Da 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 Volvo Igual essa Que eu colocava assim, ó Assim, ó No alinhamento aqui A concha vinha aqui, ó Aqui, ó Deixa eu te mostrar aqui A concha Vinha aqui, ó No No alinhamento da 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 esteira aqui Do ladinho da esteira Vinha Essa já fica aqui, ó Passa aqui É o que eu tô falando lá Ela passa aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar ela mais pra cá um pouco Está alinhado Vou colocar a retrovisão no lugar Então ela passa aqui, ó Aqui Da Volvo 210 Que eu trabalhei um tempo atrás Ela passa aqui Uns 40 centímetros Tá vendo? Você vê a diferença, né? Então, ó Você viu, né? Você vê aqui, ó Ficou Aqui, ó Alinhado Ficou o que? Negócio de 20 De 20 centímetros Diferença Tá certo? Nem toda Nem todo Nem toda A Desculpa aí Tá? Nem todo O O alinhamento de máquina É no centro Tá certo? Às vezes tem Eu já vi muita marca Que é Que é De lado Outras passa 20 Pra dentro Outra Porque nunca fica no centro Então você tem que prestar atenção nisso Beleza? Preste atenção Você alinha ela Igual o filho de cavei E alinhei, né? Aí vou pro outro lado Pra escavar Aí fica uma diferença De 20 centímetros Eu já trabalhei em empresa Que o topógrafo marcava Dava aqui Dava aqui Por exemplo, aqui Né? O topógrafo marcava Dava aqui Certo? O alinhamento Mas ele colocava A Ele colocava A A A estaca Né? Mas pra cá Isso assim Ó Tá? Do centro Do alinhamento Da máquina Mais isso De alinhamento Pra cá Tá certo? Já pra evitar Você tá vendo lá, né? A diferença que deu ali Então se você vai cavar Uma vala E dá aquela diferença ali Então fica difícil Pra você Né? Desculpa aí Que eu tô com o celular Ao contrário aqui Então fica difícil Pra você fazer Um Fazer um Um canal bem feito Ou uma vala bem feita Tá certo? Então preste atenção Nisso aqui Nas diferenças De máquina Pra máquina Tem máquina Que é no centro Outras não Tanto é que a cabine A cabine da máquina Você vê Então tanto espaço Pra lá, né? Tem esse espaço Todinho pra lá Né? E a cabine É bem mais larga Do que o espaço Que fica a caixa Do ferramento ali, ó Tá? Então ela fica Mais pra lá Tá? Essa máquina Ela é mais pra dentro Tá? Ela fica mais pra lá Do que pra cá A cabine é mais larga Do que a parte Que sobra Da caixa de ferramento Ali, ó Da caixa de ferramento Pra lá Ela é mais estreita Do que a cabine A cabine é bem mais larga Tá certo? Então prestem atenção Nessas coisas aí Que é o que vai diferenciar Vocês aí Tá certo? Então um abraço Fiquem com Deus Que Deus abençoe E prestem atenção Nos alinhamentos Pra quando fazer uma vala Não sair torta Não sair pra lá Nem pra cá Por conta do alinhamento Tá certo? Tem que ver Se ela tá no centro Se a máquina é do centro Ou não Eu não sei dizer qual Mas as comados Catepila Essas máquinas aí Elas são praticamente no centro A diferença é muito pouca Tá? Beleza? Então um abraço aí Fiquem com Deus